e fala galera do canal cadador beleza eu tô aqui com um videozinho diferente para vocês vou tentar acertar essa moeda de 10 centavos aqui essa moeda de 10 centavos a mais ou menos 22 metros lá no corredor onde tá a moto lá e eu vou pôr o celular aqui em cima espero que ninguém vinha dizer que eu encostei para atirar não faço isso vou pôr o celular aqui em cima da caixa porque porque de lá não dá pra vocês verem o alvo também não dá pra vocês verem atirando porque o celular não tem um zoom top mas eu vou atirar lá vou atirar lá espero que se acervou dar 5 tiros se eu acertar bem se não acertar vocês vão ver tá filmando lá vou lá pra onde vou atirar e vou fazer 5 disparos se eu acertar bem se não acertar vocês vão ver tá filmando lá e aí eu vou pôr e aí eu vou pôr e aí e aí Vamos ver onde acertou, pessoal. O disparo pegou aqui, mas o primeiro também é só para pegar uma base, o segundo vai ser no alvo, preste atenção. Vamos lá. 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 dar uma conferida onde acertou olha só o que pegou já pegou bem mais perto que o primeiro e cada vez a gente vai melhorando mais e aí 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 em Ficou meio cumprido o vídeo, mas se quiser ver o resultado tem que assistir até o final. Valeu!